E aí pessoal, boa tarde, gravando aqui mais um vídeo aqui, hoje a gente tá puxando aqui o piso, emendando aqui o piso da merda aqui, já foi, botei uma porta já aqui ó, aqui essa porta aqui pra hoje, tumbada, no coferrone, tá pregada aí, e aqui tá emendando aqui, pra aproveitar o piso aqui, pra não quebrar, pode fazer tudo, não a gente levar muito cimento, e a coisa tá feia, não pode gastar dinheiro assim não, a gente tá puxa, aí a gente mudou aqui ó, a pia vem pra cá cá ó, já que trouxe, mora o piso aqui ó, testada aprovada aí o pereira, mora, tá, tá a pia aqui ó, não tô aqui os pés da pia, a pia já tá a ponta aqui ó, posicionada, aí mas tá a ponta aqui ó, a porta aqui ó, a porta, já tirou aqui ó, já a ponta aqui ó, as portas já tão com, já botou aqui a canela ó, o pereiro e já tá pronto, só pra chumar, claro, depois a gente terminar aqui, a gente chumar aqui, depois essa alíquota ali pro dentro, que só pode abrir daqui a dois dias né mano, é, depois a gente pode abrir ela, se não sai, a chumar não sai ela, então a gente vale pra a gente tomar aqui, beleza? Pronto galera, olha aí, terminei meu prefeito por hoje, alguma ficou aqui, um pedacinho aqui que mais ficou ó, já queimadozinho aí, o cimento aqui queimado, que aqui era no cantinho, aqui as portas que a gente botou, agora a gente vai mostrar, por dentro agora, como foi que ficou. E aí, olha aí, a porta tá terminada aí, a porta tá terminada também, aqui é de novo, Tem a torneirinha aqui pra ligar Se tá bem feitinho A outra porta Tá sentada Já pronto aí que chegou E só pode abrir daqui uns Dois dias Passar hoje, amanhã Aí depois aqui, abre aqui Mas ficou bom agora E foi, Lu? Uhum, foi, Lu A gente vai abrir aqui também Aí aqui é o assinante Vamos comprar o assinante Pra botar Pra terminar isso Pra botar Pra colocar Aí pronto Isso aqui tá parei Pra terminar aqui, ó Dá um reboco aí também Pra terminar aí Coisinha pouca, só retor Pra colocar Aí depois que eu tava Vou puxar na minha água Aí puxar e fui por aqui Pra botar a lâmpada Pra tirar esse fio aqui Não é pra ficar assim não Pra tirar esse fio aí Pra botar Uma lâmpada aqui Daquelas grandonas É bom, né? Não, não é essa aqui Mas daquelas grandonas Iluminava Uma lâmpada aí Vou botar ali Vou botar umas luzes aqui Lá fora Lá fora Lá fora Vai botar três Tá bom É isso aí A torneira É, botou a porta lá Tá vendo? É, é Pô, eu botou a porta A outra porta aqui Tá vendo? Ficou bonito? Ficou bonito? Aqui o piso Só pode pisar amanhã aqui Viu? Ficou bonito? A casa do Patrícia Vou terminar, né Patrícia? Pode dar uma chupa agora, né? Tornilha Pra pintar Engruzou os braços Viu, que nem o rapaz Engruzou os braços Oxente E que foi que Engruzou os braços Que nem o rapaz Hã? Oxente Que morar é esse, meu papai? Que morar é esse, hein? Hã? Não quer nem saber de nada, meu papai Oi, gente E que foi que ficou assim? Hã, meu papai? Deu um beijo pra mim? Sim Aqui, diga aí, lacinha Hã? Deu um beijo pra mim? Sim, vai ver, meu papai Não quer ver com o Patrícia Após, é, Patrícia Olha, assim Já tá de novo Minha padrão me fez aqui Com esse negócio Pra ficar mais meidão Né, viu? É As portas estão abertas Depois da manhã, né? Minha vai pra nação fechada Depois da manhã Que errou Vamos ver Olha como é que ficou Não, tudo não Né, viu? É Ficou Ficou de bola Não ficou bem bom? Ficou 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 mesmo Tá fechado Ah, pois é, pessoal Vou botar umas pétal E acabar E terminar Obrigado Já ficou até mais quente Aqui era um fio Tá, beleza? Já ficou mais quente Depois das fotos É isso aí, pessoal Ficou de bola Inscreva lá no nosso canal Né, viu? Uhum Deixa lá seu joinha Né? Tive o sininho Tive o sininho E é isso aí Vamos ver como é que a gente tá fazendo aí Fique com Deus E até a próxima Beleza? E aí, galera Nós fizemos lá a meia água Para só O retoque final lá E as portas só podem abrir Amanhã Que é quarta-feira Hoje De uma travadinha lá A gente tem lá umas coisas E eu vou mostrar pra vocês O lavador também A gente Fez os pés dele Ó Ficou 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 As perninhas Ficou aqui Ficou 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 Só os canais Pra colocar aí Mas já tá pra funcionar Já dá pra patroa lá Ropona Porque Sem um carradão Nem é rico Que ela lá pra Nem ficou pra aqui Pra ficar Dar mais espaço lá Aí ficou bom Eu vou puxar um cano dali Daí Babuzá Quando tá vindo Chega até ali Pra cá Pra ficar com água Aqui também Pra ficar mais melhor Vem aqui beirando a calçada Já dá certo E que eu não trapo Aqui a calçada Aí Vai ficar melhor O tanquinho Tá aqui também Ali tem a tomada Pra botar lá E já Pra lavar as coisas Ficou bacana Ficou bacana mesmo Aqui ó Ficou chique mesmo Falou mesmo Ficou na medida O lavadorzinho aqui ó Faz o efeito Você vai pintar aqui Faz o calzinho aqui Pronto É só aqui ó Só lavando Deu certo agora Né Bill? Uhum É Pra terminar Agora Faz só Retoca ali Abra as portas Olha como é que ficou E Tinha pra fazer o chiqueiro Lá Aqui dentro Da lavadora Onde tomei pra lá Mas não tinha cimento Ficou cimento lá No depósito De construção Aí só Vamos chegar agora O cimento Pra terminar lá O chiqueiro Que eu to Querem terminar Pra botar os porquinhos Logo lá Pra ir crescendo Aí só Quando chegar o cimento É que nós vamos Continuar lá O chiqueiro Pra terminar lá Aí quando a gente Terminar lá A gente Divulga aí No vídeo Pra servir Como é que ficou Já mostrar as abóboras Ali? Quem achou? Depois não A mostra Aí falta só O cimento Chegar Pra gente Puxar o piso Lá E rebocar as paredes E fazer a coberta Pra botar os porquinhos Lá dentro Mas ele só vai ficar lá Pro fim da semana Esse negócio aí Né, viu? Quem achar o cimento E hoje eu fui fazer Um carrear de novo Eu tava ajudando Meu compadre lá Botar um tijolo Pra cima De uma terra lá Que ele vai fazer As bainhas Do galinheiro Vai fazer lá Agora E o negócio Ela tava lá Ajudando ele Aí só deu Fui fazer aqui Umas coisas Aqui de trás E ela fazer uma limpeza Aí Mas logo nós termina Né, viu? Né É isso aí, pessoal Vou mostrar lá A cozinha Como é que ficou Né, viu? Vou dar um corte aqui Fazendo E aí, pessoal A pira aqui, ó A gente fez Esse aqui Eu vou derrubar Vou cortar Com o cavador aqui Vou tirar Isso aqui E fazer a culpa A gente dá Isso aqui Retoque Tirar isso aqui Pintar Jogar o fogão Pra cá Pra dar um espaço aqui Depois tirar Que ela Arrumar ali Pra cá E tal Outra coisa aí E Ficar mais vaga Aqui, né? Já fiz isso aqui Pra ficar Mais vaga Mais aqui Outra coisa Aqui Pra Gente, A gente vai Pra cair Olha Uma corte Deixa eu dar Uma limpeza Aqui A pira Agora é aqui Ficou bom Ficou bom Aqui Vai rolar Os pratos Aqui Tá vendo? E as portas Só abre amanhã Olha lá Olha o tempo Lá Amanhã A gente abre Olha Rapazes O que eu perdi Neste Um bom Aqui Ficou bom Pra abrir Pra cá Não é culpa Mais aqui Que o cabis Passa e botar Alguma coisa Aqui Se quiser Também Ó Se mesmo Não foi Queimado De novo Aí Ficou bom Aí Depois Putar O abridor Ali Lá Ficou Não Com o abridor Ali Aí Fica Bom Fica Bom Não é Viu? É Graças a Deus Ficou bom Tá fechado Ainda Já doido Abanada Não Não Vou Segurando Aqui Deixa eu Vou Essa Boca Aqui Isso Aqui Vou A Puxipeiro Vou Cimentar Ela Vai Botar Lá Nos Fiqueiros Puxipeiro Dos Pouco Lá Tô Tendo aqui Pra gente Ela vai Botar E Põe Aqui Ó O Cimentar Puxipeiro 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 É Vai Fica Né Bil É É É Isso Aí Ficou bom Bem Aqui Primeiro É Só pintar Comprar a Pinta Deu Bota Dezinha Dezinha Vai Ficar Bom A cada Hora Né Bil É Vai Ficar Top Fazer Um Foguinho De Carvão Ali Faz Carvão Pois é Isso Aí Pessoal Vocês Escrevam A Lá Deixem Um Lato Zinho Joinha Tem O Sininho Das Notificação É É Isso Aí Vagazinho Chega Lá O objetivo Da Gente Fé Em Deus E Nossa Senhora Né Bil É Primeiramente É Deus Na Vida Da Pessoa Dia Dia Da Pessoa Aí A Ficava Mostrando O Trabalho Que A Semana Todo Dia É Serviço Que A Gente Faz É Um Serviço Diferente Aí Vai Faz Uma Seica Faz Um Capinar Um Mato É Prantar Uma Batata Arrancar É Assim Todo Dia É Mudado O Serviço Da Gente É Difícil Trabalhar Num Serviço Só Assim Continuado Aí A Gente Fica Divulgando O Que A É Assim Na Roda No Sábio A Gente Acostumado No Sítio É Outra Coisa Foi Para Cidade Vem Logo Para Sítio Mas Aqueles Carra Aquele Negócio A Não Costuma Mais Não É Viu É É É É Fica Um Beijo No Coração De Vocês E Cada Pessoa Que Amor A Mocional A A A A A A A A Peço A Deus Por Eles A Quem Não Escreva Também Que Escreva Tá Tchau Fica Com Deus Tchau